Pedro, mais uma apresentação aqui no CP do Zé Carlos Maceira, hoje o Jonathan Varela, seja bem-vindo, mas se a gente falar com você, vamos falar aqui com o Pedro. Eu queria que você falasse um pouco como é que chegou o acerto com o Jonathan Varela. O Jonathan, um atleta que a gente já estava observando há um bom tempo, o Thiago tem o conhecimento dele da base do Grêmio, ano passado ele jogou alguns jogos da Série B, pelo Grêmio, é um atleta que a gente já vinha monitorando, o Thiago também já tinha o banco de dados dele ali, então foi mais a questão de a gente ter o ok das pessoas aqui que estão fazendo todos esses trâmites das contratações, eu, o presidente Sérgio, o Thiago, a nossa comissão, nossos analistas e o ok do Jonathan foi um pouco mais fácil até pelo trabalho do Thiago já com ele, então isso facilita, agiliza alguns processos e o Jonathan está vindo aqui para nos ajudar também, tenho certeza que vai nos ajudar bastante nesse retorno dele. O atleta que teve uma lesão no ano de 2022, já está recuperado, já está pronto para estar treinando com o grupo já. Tá certo. Jonathan, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você aí para o universo tricolor e já está aí já com as cores da Bolívia querida, agora está o outro tricolor, a gente tricolor de São Porto da Leão, a Bolívia querida, essas cores bonitas aqui do São Paulo do Rio, queria que você se apresentasse para o universo tricolor. Primeiramente, boa tarde, ainda para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Varela, sou de Natal, jogava no Grêmio RS, já tive uma passagem, uma pequena passagem pelo ABC, foi um time que me revelou, fiquei dois anos lá, depois disso em 2017 foi minha chegada ao Grêmio e dei uma sequência em toda a base do Grêmio e tenho certeza que isso me ajudou bastante na minha trajetória e assim consegui chegar no profissional e tive uma sequência também de jogos, principalmente como o Pedro falou, ano passado, ano retrasado no caso, joguei a Série B, infelizmente tive uma lesão que foi um ano difícil para mim, mas hoje eu estou recuperado, estou bem, me sentindo confiante com as novas cores e tenho certeza que vai ser um ano muito lindo para nós e vim aqui jogar, ajudar a equipe para a gente conquistar os objetivos e ser campeão, que é o mais importante. Tá certo, Jonathan, o que você falasse aí, porque ele já avisou para a gente aqui, você trabalhou com o Thiago Gomes, o que você falasse como é trabalhar com o professor Thiago Gomes, você já conhece ele também? Cara, então, quando o Thiago Gomes chegou, ele chegou na transação do Grêmio e eu estava na sub-20 e sempre que tinha jogo, depois do jogo e até antes, ele falava para mim, falava que estava de olho e eu tive a oportunidade com ele na transação e é um treinador excepcional, um treinador que me deu muita confiança de jogar com ele, a gente chegou a algumas finais e tenho certeza que não só eu, mas com ele, com a experiência que ele teve no Grêmio, em São José, ele vai ajudar a gente, porque é um baita treinador. Tá certo, para encerrar, a gente sempre faz uma pergunta de prática para todos, o que que foi esperado do Jonathan Varela dentro de campo? O que vocês podem esperar, é um jogador aguerrido, um jogador que vai dar vida dentro de campo e vai sair, vai dar vida, vai chegar dentro de campo, vai honrar essas cores, se não for taticamente, tecnicamente, mas vai ser na raça, mas tenho certeza que eu vou dar vida e pode ter certeza que eu vou ajudar bastante. Obrigado.